Eu queria que a galera pensasse em outra coisa, eu pensei que não fosse ser nada demais, escuta, eu sou... Eu quero que esse Danik tenha pensado que eu assumir não fosse nada demais, Martin. Não é você quem decide isso. Era pra eu ter decidido quando, onde, como, pra quem e da maneira que eu queria contar. Era pra ter sido um lance só meu e você tirou isso de mim. Então, olha, por favor, fica bem longe de mim.